E vamos seguindo com outros flagras, porque foi só o choque chegar que os bandidos saíram tudo em desabalada carreira de uma área usada como ponto de tráfego. Resultado, menos um vagabundo para dar trabalho nas nossas ruas. Cleo Barbosa. Pega os puleiros. Rodou, miseráveis. A equipe do DF Alerta agora acompanha uma ação envolvendo os policiais da 33ª CIPM Choque, o CP Choque, choque em torno aqui na região, no entorno do Distrito Federal. Ao tentarem abordar um elemento numa zona de tráfego de drogas aqui do Valparaíso, ele decidiu atirar contra os policiais. Resultado, bandido morto, arma e drogas apreendidas. Os detalhes dessa ocorrência você acompanha agora. Os policiais patrulhavam uma área que é bastante conhecida aqui na região do Valparaíso. Inclusive foi alvo de várias operações em combate ao tráfego de drogas. A avistarem os elementos que, ao verem a viatura, saíram correndo de arma na mão. Deram ordem de parado, voz de prisão e os bandidos decidiram mirar contra os policiais. Um deles acabou baleado, foi socorrido e morreu no hospital. Cada um correu para um lado, a equipe foi atrás de um que entrou dentro de um dos condomínios. E dentro do condomínio, já assim que foi proceder a abordagem, o elemento que estava com a arma impunha apontou em direção aos policiais, que não teve outra alternativa a não ser disparo de arma de fogo para repelir a injusta agressão. A arma de fogo que estava com ele, o revólver Cali 38, foi apreendido. E também foi encontrado, em um local onde ele estava, cerca de um quilo de maconha, além de outras porções de droga. Todo o material foi trazido aqui à delegacia, juntamente com os policiais envolvidos, que prestaram os esclarecimentos. Ele já tinha algumas passagens, já era conhecido da polícia. O socorro foi acionado imediatamente, mas ele foi socorrido ao hospital e veio a óbito. Bruno de Andrade, Rei Santos, já tinha passagens por roubo e receptação, e parece que ele estava mudando o ramo de atuação para o tráfico de drogas. Nós trabalhamos para prender sem que haja confronto, sem que haja uso da força, mas se precisar, nós usaremos e estamos preparados. Def alerta, na verdade, na lata.